Foi realizada na tarde da última sexta-feira na sala de imprensa do estádio Santa Cruz a coletiva de apresentação no Brasil da segunda Copa América de Futebol Americano que será realizada no México entre os dias 1º e 7 de fevereiro de 2016. A competição reunirá 12 equipes no masculino e 8 no feminino de 5 diferentes países, México, Brasil, Colômbia, Peru e Romênia. No masculino serão 3 grupos de 4 equipes, classificando para a semifinal o primeiro de cada chave além do segundo mais bem colocado. O Botafogo Challengers ao lado de Paulínia Maveriques da cidade de Paulínia e do Jet Eagles de Belo Horizonte vão representar o Brasil na competição, que na primeira edição realizada no Peru no ano passado teve o Corinthians Steamroller como campeão. Representantes das três equipes brasileiras na segunda Copa América participaram da coletiva de imprensa, além do mexicano Sérgio Galícia Martinez, organizador do evento. Vamos contar com a presença de alguns equipes de outros países como Colombia, Perú e um equipe europeu que é Rumanía. Por parte de México vamos contar com o heróico Cuerpo de Bomberos, a Universidade Anáhuac, a Universidade Autónoma de Tamaulipas e um equipe de uma liga muito importante mexicana que é ANFA. Como o Sérgio disse, Por conta do torneio a gente vai ter a hospedagem, alimentação, locomoção com ônibus personalizados. O convite veio através de influência dos mexicanos aqui no Brasil também, do contato que os times do Brasil fizeram em algum momento com o pessoal do México. Posso dizer que o Botafogo já está em pré-temporada, na verdade teve esse final do torneio do Tudal. O final do torneio do Tudal, quando a gente percebeu que a gente não ia mais classificar para os playoffs, até agora e continuando o trabalho, já estamos em pré-temporada para o torneio do México. E também, logo após o torneio do México, temos o Paulista, logo depois o torneio do Tudal. Então, a gente vai levar 45 atletas, contando o time masculino, o full pad e o time feminino de flag. Realmente, como foi dito, o torneio vai subsidiar uma parte, que é só a alimentação, o transporte interno, a hospedagem, mas a nossa passagem para lá é por conta do time. Estamos buscando patrocinadores, apoiadores, empresas de visão, para vingular a sua marca, a nossa, adotarem o jogador. A gente está com um plano de ação também junto à nossa agência de publicidade. Vamos lançar crowdfunding também na internet. Bom, a gente está tentando de várias formas, inclusive uso a oportunidade para apelar e pedir para o amigo que está assistindo. Qualquer ajuda é bem-vinda, o Botafogo realmente precisa bastante. Eu acho que a realidade de todos os times é que o nosso time vai tentar, a diretoria está trabalhando para isso, para tentar subsidiar 100% da passagem de jogadores, que sai por volta de R$ 2.000, mais ou menos, por jogador. Mas a verdade é que eles têm a ciência de que o time não está garantindo isso, pelo motivo que nós não temos patrocínio. Então, por hora, cada jogador vai subsidiar a sua própria passagem. Mas o objetivo é que o time, que a diretoria, a gente consiga trabalhar para que a gente consiga realmente pagar toda a viagem de todos. Também presente na entrevista coletiva, o técnico do Botafogo Chargers falou um pouco sobre as dificuldades que os clubes brasileiros devem enfrentar na segunda Copa América de futebol americano. Os times que jogam a Liga Maior têm uma estrutura bastante forte, porque eles têm as condições para treinar, têm as condições de alimentação, têm as condições para preparar atletas fortes. O nível de competência da Universidade Mexicana é muito bom. Então, eu acho que, na verdade, não é tão longe a diferença de esporte, porque, finalmente, esporte não é troca, é o mesmo esporte. Só que a diferença com os times mexicanos que vão participar nessa Copa, pode ser um pouco isso, a preparação que têm eles com respeito ao esporte. Mas eu acho que dá para ter um jogo bastante bom para ter participação muito legal. Vocês vão representando o Brasil. Então, tem que preparar certo o torneio para competir com esses times. Nada de mais. Leones da Nauqua, que eu acho que é top do torneio. Nós não vamos para o México fazer turismo. Nós não vamos passear. Nós vamos jogar duro. Sabemos que vamos jogar contra equipes de ponta, equipes de qualidade inquestionável, tal como o próprio Botafogo, uma equipe que já conhecemos de longa data. E vamos tentar jogar de igual para igual. Agora, se vamos conseguir alguma coisa, conquistar, nos classificarmos para os jogos decisivos, só o tempo que dirá. Nós, do Dietigos, acreditamos que a gente vai ter vários jogos bacanas. Vão ter bons jogos tecnicamente. Principalmente contra as equipes do Peru e da Colômbia. Eu acho que o pessoal do México está um pouquinho acima da gente. Então, a gente vai aprender com os mexicanos lá, vamos dizer assim. Agora, nós acreditamos que a gente vai fazer bons jogos. Esperamos ganhar, sim, das equipes colombianas e peruanas, que estão mais ou menos, digamos assim, pelos nossos estudos que a gente já fez, pelos levantamentos, não estão muito longe da gente. Ou talvez um pouquinho acima, ou talvez um pouquinho abaixo, mas não destoa. Agora, vamos jogar contra os nossos vizinhos e aprender com os mexicanos. Nós, do Botafogo, também vamos, sem dúvida, para jogar o nosso melhor futebol. Já aprendemos um pouco com os mexicanos. Temos dois aqui por uma temporada, praticamente. Esperamos fazer, sem dúvida, bons jogos. Esperamos ganhar alguns também sobre essas equipes do Peru, da Colômbia. Que, pelos nossos estudos, não é menosprezando a equipe. Mas, assim, eu tenho certeza que eles nos estudam também. E sabem que não somos grandes potências, porém somos times competitivos.